Bom dia pessoal, começando mais um vlog com as meninas só na cama, menina derrotada, otakururu ali, só no desenho, estamos praticamente quase no nosso último dia, temos que aproveitar bastante, ainda é todo dia que vem pra Goiás, né? Pois é, e nem tem umas piscinas quentes desse jeito, pegando fogo. Hoje vai ter umas piscinas torando. E nem café da manhã pronto. É, nem café da manhã, almoço e janta. É gente, ó, vamos ver aqui fora, duas piscinas que estão enchendo, ó. Ó, essa aqui e essa aqui do canto. Meu, elas vão estar pegando fogo. Então é isso, já deixa o like logo no início, se inscreva aí no canal pra não perder os últimos vídeos da nossa viagem. Segue a Vanessa no Instagram que o Bom Dia tá sendo diferente. E é isso aí, bora para o nosso café da manhã, porque não é todo dia que tem um buffet pra comer, né? Então, bora. É pessoal, pegamos uma parte aqui que tá ultralotada, viemos comer aqui fora. Ó o pessoal aqui, ó. Bom dia, nós pegamos no flagra mesmo, comendo. Bora comer, gente, ao ar livre. Gente, trocamos aqui rapidinho. Tava um cara anunciando que ia ter brincadeira pra criança. Aí eu e a Águia tá saindo nos correndo já. Atrás da brincadeira pra criança. Matheus vai ficar aqui guardando as coisas, porque a gente vai pedir o serviço de quarto. Aí a gente guarda as coisas, né? Eu, gente, não tô vendo. Quem poderá te salvar? Eu! Essa argolinha ali é uma pola. Ela vale cinco pontos, tá bom? Olha lá, filha. Vale cinco. Tem uma argola que ela afunda. Você vai ter que pegar lá, ó. Ela tem um pezinho, ela afunda. Essa aqui, a funda, vale dez. Você vai ter que pegar, tá bom? Você vai brincar? Tá. Meu Deus, moço. Vem, filha. Filha, vem! Filha, vem! Aqui filha, vamos lá de novo! Aqui ó! Vem filha, vamos! Vamos procurar mais! Vem filha, vamos! Vem filha, vem! O papai e a mamãe não podem levar as crianças! Vamos procurar mais duas? Vamos! Um, dois, três e... Não, não, não! Não, 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 não! Tá disparçando! Não, não, não! Não, não! Não, não! Cante DVDs Mana V! Cante DVDs Cante DVDs Tâdo Música Minha lindinha com sorvete de coração É de que mesmo? Iorghurt Iorghurt, oh coisa linda Toda lambuzada de Orghurt Eu andando Nossa senhora, vou até passar mais protetor Eu andando sem óculos Enxergando ninguém Olha isso, Jesus Cristo Vim trocar a bateria dessa câmera Pegar dinheiro pra recarregar o cartão consumo É isso, tô toda descabelada Mas já estou chegando Muito gostoso o dia hoje Mateus pediu serviço de quarto Então vamos ver se já passaram aqui Ah, já Esse cheiro Cheiro sensacional Adoro Criei isso pra minha vida, gente Como que faz pra ter isso na minha vida? E eu que eu acho que eu peguei a máscara da Agatha E que a gente tem máscaras iguais Tô tentando decifrar Se é a minha mesmo ou essa dela Mas enfim, tô usando Eu troquei, sabia? Viu, gente? Ó, até falei com o pessoal Que eu vim com a máscara dela Gente, eu dei aqui no quarto Correndo pra pegar o cartão Porque eu vou Eu e a Matheus vai numa farmácia aqui Na frente do hotel A Agatha do nada Tava na piscina Saiu da piscina Vomitou Aí a gente Tá indo na farmácia agora Comprar a Dramin pra ela Em líquido E... Porque ela vomitou duas vezes Ela vomitou a primeira Aí a gente ficou lá Tipo, só observando, né? Comprei a água Queria dar água de coco Mas ela não quis Cadê minha máscara? Aqui Aí é isso Aí depois ela começou a vomitar de novo Agora começou a vomitar amarelo Aí é isso Minha mãe tá lá com ela na piscina Enquanto eu tô indo na farmácia Aqui na frente do hotel Comprar o remédio com o Matheus Vamos lá É, pessoal Trouxemos nossa paciente Ela já tomou um banho Já foi medicada E tá aqui Toda bonitinha E cansando aqui já Já cansei mesmo Deu um pico Depois andando pro pai da minha mãe O pai da minha mãe é o oposto do nosso É, exatamente É isso, gente A dona Agatha Tomou já o remédio Remédio pra controlar o vômito E a gente já comprou Outro pra... Pra barriguinha Barriguinha pra fora Caso ela tenha diarreia Ela já tá Meio de cada Que o farmacêutico falou, né Geralmente quando vomita Assim é Dois palitos pra Cagar mole Diarreia É, diarreia Mesma coisa, gente Então é isso A gente vai ficar aqui Um pouquinho mais no quarto Vou trabalhar mais, né Aproveitar Que a gente vai ter que ficar Aqui no quarto mesmo Já vamos trabalhar mais um pouco Aí a patroa Não quer mais nada, né Apartamentinho Ar-condicionado E água de coco Vida mansa agora Só quero um pó só É, um pó só Dona Ágata tá aqui Vai tomar uma aguinha geladinha, né Quer? Não quer? Então tá bom, né Estamos aqui Seguimos É, galera Tão com visita aí Ó, famoso Filabóia Isso aí, gente Estamos aí Vocês estão vendo o horário A gente vai tomar um banho Cururu já melhorou Tá fazendo até cama Debaixo de cama aqui E é isso aí E é isso aí, gente Estamos trabalhando Estamos aqui, né Estamos aqui no apartamento Descansando Descansando pra ficar 14 horas No ônibus amanhã Descansando Estamos sentados aqui Pra se preparar Pra ficar sentando 12 horas Olha lá É isso aí, gente Daqui a pouco janta Pessoal fofocando E nós indo pra onde O jantar Nessa toda A caráter de gala Ó Ó Chama na beleza Trava na beleza Da norinha É isso aí Vamos pelo Pelo lugar mais escuro Desse hotel Atrás dos matos Vem, filho Vamos aqui Vocês não estão enxergando nada Nós estamos aqui Na parte mais escura Onde a gente encontra Animais silvestres Tô zoando, gente Aqui a passagem Acho que mais fácil Pra cadeirante E pra hora comer Porque a boca foi feita Pra comer Último jantar aqui Último jantar Já estou mal aproximada Na nossa estadia É isso aí, gente A gente vai mostrar Pra registrar Esse nosso Último momento Aqui nessa estadia É, pessoal A última jantinha Que é um buffet bem humilde De saladas Já vamos ir servindo Aqui, né Aqui, ó Pega esse tomate Pra mim Ó, a agata tá aqui Já Vamos trocar de lugar Ai, gente Estamos ficando Muito mal acostumados Acostumamos muito fácil Com a coisa boa É isso aí, gente É isso aí, ó Hoje o arroz tá aqui Coisa integral Ó, tropical Feijão com caldo Feijão com calabresa Macarrão Espaguete ao molho de ervas Penne Nossa, coisa boa, gente Ai, gente Ai, que saudade Que já tá dando Ai, que lindo, gente Batatinha Smiley Vou pegar duas Mesmo no meu prato de salada Ai, gente Que saudade Gente, dizem que vai rolar um bingo Olha os participantes Do bingo Só os dois Tem nada Tem mais ninguém aqui É só os dois Que vão disputar Gente, ó Tá vindo gente? Ah, não Tá subindo um pênis Tá subindo umas pessoas Vai ganhar um bingo Oi, tudo bem, Agatha? Você acha o que sobre o bingo? Ah, muito legal Legal? Você vai jogar bingo? Sim É, você vai apostar o que? Vai apostar você Com a mamãe Dinheiro Vai apostar a mamãe? O que você vai ganhar O que você vai comprar Com o dinheiro do bingo? Ah Eu acho que vai me um pouco Pra uma Boneca Que fala Uma boneca que fala? Sim Não que faz xixi Ela já tem Ah, já tem a que faz xixi Sim Entendi Ela faz xixi e cocô E ela só fala? Não quer uma boneca Que anda e fala? Não Letra O, 67 Aqui, filha Aqui, esse Esse, filha Vai, filha Vai Letra O Letra I, 19 Aqui, filhinha Essa aqui também Essa aí também Letra G, 55 55 Aqui, aqui A gente tem A gente tem Aqui, filha Essa aqui Essa aqui, essa Abre os cabelos Letra I Tá chegando É Natal É 25 Dois Não é Natal Não 25 Na letra I É na letra B Número 4 Aqui, filha Essa, essa Essa aqui O 4 A sua idade A sua idade O que você vai fazer? Letra N 37 37 Aqui, ó Aqui também, filha Aqui não tem aqui Letra G, 46 Uhul Vai no meio Vai no meio Três seguidas Não sabe como tá a parcela do povo Aqui, filha Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Tem, tem, tem Tem, tem Tem, também Tem Aqui, ó Vamos passar Aí vamos passar Com o dinheiro Vamos embora Três, filha Três, três, três Vai, filha Nossa, a gata tá boa, filha Você tá muito boa Letra G, 47 Não, não temos Quatro, sete Olha o cabrinho dela Aqui, filha Aqui, 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 ó Essa, essa Vai dar a boneca A boneca que fala Então, vou cortar Aqui, filha Esse aqui Esse aqui Esse Última Filha Aqui, ó Vinte e nove Vinte e nove Sei não Não, sei não Letra N Trinta e nove Que, filha É esse? Esse, ó Esse aqui Trinta e nove Eu tô gravando tudo É na letra Letra N Trinta e nove Aqui, filha Vai Marca esse Trinta e nove Mãe 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 Não, não tem É na letra Quatro É na letra É na letra Quatro Zeno Letra O 62 Uhul Aqui, aqui, filha Aqui, aqui É Esse 62 Letra O Letra B A fita do gato Sete Uhul Aqui, filha Aqui, ó P D Sete Liga Cadê Abre minha vida. Letra O, setenta e dois. Uhul! Sete e dois. E aqui, ó. Vinte e três. Aqui, não, não, não. Tu, ó. Vê-se, dá-se. Vinte e três. Vinte e três. Vai lá e me deixa todo mundo contigo. Vai aí, vai lá. Meu Deus. Pim, ó. Letra N, quarenta e dois. Já girou ele. Já acabou. Vinte e dois. Vinte e dois, letra N. Ai, Jesus, a boneca minha bela, meu Deus. Letra B, partindo solitário. Isso, dois, dois. Aqui, Agatha. Letra B, B2. Letra G, cinquenta e quatro. Uhul, cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Agora falta quanto? Quatro números. Quatro números, ai meu Deus. G, cinquenta e quatro. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Letra G, cinquenta e três. Letra G, cinquenta e três. Dois, 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 dois. Cinquenta e quatro. Vinte e vinte. Gente, eu tô tremendo. Letra N, quarenta e um. Vinte, 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 vinte. Aqui falta quanto? Letra G, raso sessenta. Vinte, vinte. Vinte, vinte, vinte. Vinte, vinte, vinte. Vamos conferir a cadena dela. Ai meu Deus, que dor na piquita. Vamos conferir a sua cadena com as câmeras que não saíram e ela não pode ver. Letra B não saiu por dez e onze, ela não tem. Letra B não saiu por doze, ela não tem. Letra E não saiu por dezessete e um vinte. Ela não tem. A gente também não. Letra N não saiu por trinta e quatro e quarenta e três. Ela não tem. Letra G, faltava dois. Faltava dois. Dois, dois aqui, dois aqui. Dois, dois aqui. Pode ir lá no caixa depois, a hora que a senhora quiser, tá bom? Setenta e sete reais? Não ia dar pra comprar a boneca. Era isso, Deus tava me livrando. Gente, acabamos de chegar da piscina. É meia noite e vinte, eu acho. O pessoal decidiu ir pra piscina e a gente foi lá. Ficamos uma hora. Uma hora mais ou menos lá. E eu tô com muito, muito sono. A Agatha tá aqui, ó. Tomamos um banho. O Matheus tá preenchendo o cabelo dela, né Matheus? Sim. E é isso, gente. Muito cansada. Muito vermelha. Acho que eu fiquei com insolação, sei lá. Tô muito, muito vermelha. Aproveitamos um pouco o dia. Sobre a Agatha, a gente foi na farmácia e comprou um remédio que cortava o enjoo. É vonal, vonal flash. Cortava o enjoo. Era ótimo lá, rápido o efeito. E compramos um também, Interogermina Plus. Porque o farmacêutico falou que assim que começa esse efeito tipo de vomitar, que é por causa da piscina, né? Logo em seguida já vem diarreia. Então, aí a gente já comprou remédio pros dois. Porque amanhã a gente ia ficar 12 horas dentro de um ônibus pra ir embora pra casa. Então, já quis me prevenir, já quis comprar tudo que pesava, né? Porque em rodoviária a gente não sabe se a gente vai achar. Rodoviária não, rodovia. A gente não sabe se a gente vai achar, como que vai ser. Então, já tô medicando ela hoje. Pra amanhã ela acordar muito bem. E a gente conseguiu fazer uma viagem muito tranquila como foi a vinda, né? A gente voltar pra casa em paz, tranquilo. Aí eu dei uma arrumadinha aqui na mala. Mas ainda tem muita coisa pra arrumar. Mas vou deixar pra arrumar amanhã. Que amanhã a gente dá um cata aqui. Põe tudo na mala de qualquer jeito. Vou chegar em casa e vou ter que lavar a roupa mesmo, né? Todas as roupas? Ai... Do jeito que enfiar na mala é importante levar tudo, né? E é isso. Acho que o Matheus vai tomar um banho agora. A Agatha pediu pra comer um bis. Depois eu vou secar o cabelo dela. E em seguida, já vamos dormir. Porque eu estou cansadérima. Mas eu volto aqui pra finalizar o vlog com vocês. Gente, dona Agatha tá aqui comendo um bis, né filha? O Matheus tá lá tomando banho, né? E o secador fica lá no banheiro fixo. Então não tem como eu secar. E foi eu fechar a boca no último take. Minha cunhada veio aqui trazer a máscara da Agatha que a gente esqueceu lá na piscina, né? E falou, ah, a gente veio dormir. Aí eu falei, nossa, eu tava me sentindo uma velha vindo dormir e o pessoal lá no pico total. Mas aí o pessoal veio dormir porque amanhã vai ser tenso a viagem, né? 11 horas de viagem. Na verdade, pra eles são 14, pra mim é 12. Mas mesmo assim é muita coisa, né? Ainda mais com uma criança em cima de mim. Mas é isso, gente. Foi muito boa a viagem. Maravilhosa, amei. Aproveitamos muito as piscinas, o hotel, a comida. Gente, o Matheus já secou o cabelo da Agatha. Vai, tá aí? Vai, tá aí. A Agatha tá morrendo de sono. Eu também. O Matheus também tá no mundo. Agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem. Amanhã a gente vai filmar nossa volta pra casa, como vai ser. Último dia aqui, né? Na verdade, não é o último dia, né? São as últimas horas da manhã aqui. A gente vai embora 9 horas da manhã. A gente vai tomar café da manhã e ir embora. Mas é isso, vocês vão acompanhar tudo com a gente no próximo vídeo. Já deixa o like aqui nesse vídeo que ajuda a gente bastante. Já se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Tem muita coisa legal ainda por vir. É isso. Me siga no Instagram. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.